Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de quem? Dai Ferreira, mas o assunto principal desse vídeo é o Paulão, gente. Pois é, todo mundo sabe que a novidade do momento é ele ter arranjado um trabalho, é gente. E de carteira assinada, que é melhor ainda. Mas como ali as dúvidas sempre rondam os inscritos e até mesmo quem não é inscrito do canal, já tem boatos de que esse trabalho do Paulão é fake, gente. Pois é, tudo porque a gente sabe que eles sempre foram pressionados ao marido trabalhar fora, ajudar nas despesas da casa. Afinal de contas, eles têm três filhos e muitas coisas a resolver ali, né gente, na casa, com as crianças e tudo mais, né. O pessoal está falando muito sobre uniforme, gente. Pois é, segundo o Paulo, ele trabalha numa portaria, né. É porteiro, gente. E ficou na dúvida se ele era porteiro, se ele era segurança de algum lugar e tal. Só que a gente sabe, né, que pra ser segurança tem que passar por um curso, né gente. Tem que ter porte aí de arma e tudo mais. Não é bem assim que funciona a coisa. Mas, entre dúvidas e dúvidas, o povo acredita sim, alguns, né, que ele pode ser apenas um porteiro. E outros tiraram de cogitação, gente, esse trabalho do Paulo. Inclusive disseram aí que é mais uma inventação de moda do casal pra poder, vamos dizer, tapar o sol com a peneira. E o povo, né, visualizar mais os vídeos, dar aquela ajuda, principalmente aquela ajuda que a dona Carmen dava. E ela também parece que desanimou ali no meio do caminho, depois que viu a presepada de ir para a Alagoas. Não dá certo, né, gente. Eu acho que foi duas ou três vezes. Dona Carmen sumiu, gente. Simplesmente não presenteia mais as crianças, não presenteia mais o casal. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Será que esse emprego do Paulão, gente, é fake? Será mesmo? Ou será que ele tá trabalhando, mas não quer mostrar muito? Não sabemos, gente. Não sabemos porque ali é sempre muita dúvida e muita mentira. Infelizmente, né, gente. Eu torço pro sucesso do casal, principalmente por causa das crianças. Eu sempre falo isso e sempre vou falar, né, sobre o bem-estar dos três, né. Do Pietro, do Davi e do Noah. Porque adulto é aquilo, gente. Come qualquer coisa, dorme em qualquer lugar, né. Mas criança não pediu para vir ao mundo. Merece, sim, o mínimo de decência para viver, né. E isso inclui o que, gente? Escola, alimentação, segurança, né. Uma boa educação. E isso não está incluído, gente. Escola particular. Porque a gente sabe que, sim, né, no Brasil tem muitas escolas muito boas. É só procurar direitinho, né. Ter uma força de vontade de colocar a criança ali. Mesmo que tiver, né, gente. Que pegar um ônibus, que pagar uma van. Se esforçar um pouquinho mais. Porque, no fim, sempre vale a pena, né. Pode deixar aqui embaixo o seu comentário. O que vocês acham sobre esse trabalho, gente? Tá polêmica? Tá rolando legal. Comenta aqui embaixo. Deixa o like, tá. E compartilha. Tchau.